No teu olhar Olhas para mim em silêncio, num momento de magia Procuras em ti prenúncio da felicidade e harmonia Devolvo-te tímida o olhar Repouso no chão a vergonha Comece então a divagar Tão só minha, mente sonha Teus olhos claros e puros Derramam água cristalina Os meus castanhos, bem escuros Ouvem o choro em sordina Bate acelerado um coração Deambula uma metade perdida Procurar-te, eterna missão Numa ansiedade desmedida Qual compasso descompassado Qual paixão doce querida Qual amor inerte e inacabado Ausente na despedida Seguimos lado a lado Oferecemos reciprocidade Meu ser desajeitado Te dedica lealdade Teu abraço, quente e forte Minha alma, devagar segura Permanecemos até a morte Juntos nesta aventura Meu beijo por ti apaixonado Com ligeireza te desperta Todo o meu ser enamorado Cabela, enfim Descoberta Sossega feliz o sentimento Toda a conquista revelada Nasce em nós o alento Da outra metade encontrada Extravas ao mundo O meu eu Faço sem qualquer pesar Algo já rompeu Agora É deixar rasgar